O tradicional BRIC da Estação de Montenegro, que é realizado no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, está completando seis anos de fundação. E para celebrar a data, diversas atividades estão sendo programadas para o próximo domingo, dia 20, pela Associação dos Amigos do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural de Montenegro, a ACPAC. Estamos comemorando o sexto aniversário do BRIC, que foi uma luta muito grande para a gente instalar o BRIC, para a gente conseguir deixar o BRIC em condições de ser aceito aqui, porque tem que ter toda uma papelada. É um espaço de artes e a gente quer mostrar para todo mundo como é valorizado esse espaço, como todos que fazem arte também podem ser integrados juntos. Então é isso que a gente está tentando valorizar cada vez mais, esse espaço e esse BRIC. Para mim, para o pessoal todo da diretoria da ACPAC, é uma honra, uma grande satisfação de fazer parte do BRIC, de conhecer essa luta nossa aí, para trazer mais briqueiros, trazer mais pessoas assim que se interessam pela arte, pelo artesanato, para aumentar aqui, divulgar um pouco mais, ampliar o BRIC. A partir das três da tarde do dia 20 de março, os artesãos que compõem o BRIC vão festejar a data junto de instrumentistas e grupos artísticos da cidade. A abertura acontece com o violinista Rodrigo Pires. Posteriormente, tem as apresentações de João Iris Cruz, Teatro Renascença e Yoga, com Raul Boco e Zuleika Salazar, além de um sarau com os escritores montenegrinos. Nós vamos ter também, a partir das 15 horas, a primeira gratifeira, que é o primeiro evento que vai ter na cidade. A pessoa não precisa, traz o produto, traz qualquer bem que tenha, assim, que queira se desfazer e sabe que alguém possa utilizar esse objeto. Aí vem, traz para a gratifeira, ao mesmo tempo, ela pode se interessar por outro objeto que esteja na gratifeira. Não é, não envolve dinheiro, é tudo troca. E numa festa grande como essa, o bolo não pode faltar. Nós vamos ter também o bolo, também, vai ser logo após o feliz aniversário. A pessoa que adquirir uma fatia do bolo vai ganhar um cartãozinho com número e vai sair, conforme o sorteio, pode sair com brinde. Então, é bem interessante. A pessoa come o bolo, fica com nós aqui a tarde toda e depois, lá pelas 17h30, vai ter o sorteio. Domingo, agora, dia 20, vai ter o sexto aniversário do BRIC. Com todo orgulho, a gente, com toda luta, né? A gente se sente, assim, que é um filho que está fazendo aniversário. Então, a gente quer participar com todo o pessoal dessa festa e vai ter várias atrações e a gente gostaria muito que todos aparecessem. Para mim, assim, eu acredito para mim e para o pessoal todo da diretoria da CEPAC é uma honra, uma grande satisfação de fazer parte do BRIC, de conhecer essa luta nossa aí para trazer mais briqueiros, trazer mais pessoas, assim, que se interessam pela arte, pelo artesanato, para aumentar aqui, divulgar um pouco mais, ampliar o BRIC, para que o pessoal lá da Germano Henque, que o pessoal lá da Santo Antônio, que o pessoal lá do interior, Vendinha, conheça o BRIC da estação e venha participar. Então, para mim, é um orgulho enorme, satisfação de participar, de estar envolvido no evento e que venha o sétimo ano, oitavo ano, nono ano e infinito.